Fala galera de São Paulo, nós somos o Impera Rede e aqui no Clube do Minhoca agora estamos fazendo duas sessões. Sim senhor, às 8 e às 10 da noite com gravações de quadros maravilhosos, não é verdade? Isso, fazendo amizade que a gente interage com vocês, comentando histórias, são quadros improvisados. Ou seja, você pode assistir as duas sessões e ter um descontão pra quem assistia as duas, hein? Então já garante o ingresso toda terça-feira aqui em São Paulo no Clube do Minhoca. Garante o ingresso, clica no link e vem assistir e se divertir. ImperaRede.com.br Hoje, comentando histórias com Mayra Santos! Completamente em Moçambique, Mayra Santos! Convidado internacional do Comentando Histórias hoje, Mayra! International! Fica à vontade, bem-vinda! Já tivemos convidados então de todos os continentes. Todos os continentes, temos um, da Oceania? Porra, faltou a Oceania? Para de destruir meus sonhos, velho! Eu tava feliz na verdade inteira! Salva a vida do oceano também, né? Sacanete. Porra, falta até na China a gente teve. Já temos até na China. Porra, na Austrália não teve ninguém ainda, que desgraça. Comediante australianos? Nunca assistirão, gente. Seja muito bem-vinda a Comentando Histórias. Obrigada, obrigada, obrigada. Pode ir. Mara, conte a sua história pra gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite! Eu falo português, tá bem? Eu vou contar a história da minha primeira vez aqui em São Paulo. Ai, ufa! Calma aí, pode ser. Tu não sabe, né? Não, é verdade. É verdade. Fica à vontade aí, pode. Fica à vontade. Esse programa é todas as cidades. Não tem tabus nenhum aqui. É isso, manda ver. Não, mas primeira vez que eu vim a São Paulo. Ah, tá. Agora sim. Idranzei, sacanagem. Carnaval? Carnaval. Eu vim pela primeira vez pra São Paulo no ano passado. Em março do ano passado. Não sei se foi uma boa altura ou uma má altura. Foi no tempo em que viralizou a polêmica do mendigo. A história do mendigo que violou uma senhora. Ah, aham. Que ia pra... A cara da... A cara da menina foi... A menina violou assim, ó. Ela descobriu agora. Ela viu acontecer nesse momento. Como assim? Cara, ficou muito engraçado e muito triste. Muito rápido, né? Ela tava assim... Ah, menina. Ela violou. Que? Caramba. Acabou. Muito triste. Ficou horrível. Bom, eu não sabia quase nada do Brasil. Tinha apenas referências como Big Brother Brasil. Assistimos muito também ao reality show. Em Moçambique também não gostava muito do Fiuk. Você assiste o Big Brother Brasil? Assistimos. Ah, tá. Assistimos. Assistimos. Lá tem Big Brother também? Pô, a gente apende até desculpa aí, Mara. É, não apende. A gente tá exportando Big Brother pra você. Porra, muito triste. Tanta coisa... O nome lá é Big Brother mesmo? Ou é grande irmão? Porque lá em Portugal... Portugal, em Moçambique, eu não sei se é aquilo em Portugal. Traduz tudo, como é que faz? Não, não... É Big Brother. Tá bom. Obrigado. Já fazia umas perguntas aqui. Como é que é... All Star, lá. O tênis All Star. Todas as estrelas. Todas as estrelas. Porque alguns países traduzem as marcas. Vamos lá das estrelas. Apple, telefone Apple. Lá é maçã? Que você chama, porra? Androide. Lá não. Lá o maçã é inteira. Lá não tá. Não há mordida. E o Marcel, né? Que é o meu empresário cá. Ele foi me buscar no aeroporto. E disse, olha... Aqui no Brasil, certas coisas estão diferentes. Então, tem que ter atenção ao vocabulário, etc. Tudo bem. Saímos... Ao celular, guardadinho. O celular do ladrão. Eu achava que ele ia falar isso. Juro pra ti? Tem que olhar um pouquinho diferente. Tem que olhar pros lados. Não, ele disse. Eu vou brigar com o Marcel. O Marcel tá dando as instruções erradas. É, porra. O Marcel é o pedacinho. Não atende o celular na rua. Sim. Não dá mole. Não entra em pirâmide que ficam te oferecendo. Se alguém te chamar pra uma reunião de Herbalife. Não, pá. Foguetinho não presta. Presta atenção. Foguetinho não presta. Não, mas ele disse, ele disse. Tem que ter cuidado sempre que vire de uma moto com duas pessoas. Agora sim, agora sim. Duas pessoas. Duas. Duas pessoas só. Duas pessoas só. Que chique. Que lindo. Aqui no Brasil só são duas pessoas. Não, a mente são duas pessoas e três celulares. Que um é o teu. Que ele leva. São os donos do celular. A gente fala assim. E saímos. Demos uma volta na Avenida Paulista. Eu me recordo que antes de sair de Moçambique eu pesquisei um bocado. Eu vi que a Avenida Paulista é uma das avenidas mais chiques de São Paulo. E estávamos assim a andar na Avenida Paulista. E vi um reclame luminoso enorme com uma loja que vinha escrito drogaria. E aí tu pensou, aqui é legalizado. Caralho. Vende na rua assim. Realmente esse país é o centro da liberdade. Sim, sim. Eu entrei na drogaria. Tinha prateleiras lá, cestos. E eu, será que compra-se para um mês? Para fazer compra. Às vezes a compra para um mês para mim é para um dia para ti. Tinha uma polícia lá dentro da drogaria. Nossa, as polícias consomem drogas no Brasil. E achei isso muito... Olha, eu vou te falar que dependendo do lugar e do momento. E continuamos ali. No domingo, normalmente aos domingos, fecha-se a Avenida Paulista. Sim. E tem um monte de coisas lá. Acontecem muitas coisas lá. Muitas. Tem muitas coisas lá. Muitas coisas. Muitas coisas lá. É uma boa definição. Muitas coisas acontecem na Paulista. Muitas coisas lá. Muitas coisas. Tem, a partir de um grupo de dançarinos, já tem um palhaço. Sim. Muitas. Não dança? Palhaço não. Por que tem um palhaço na Avenida Paulista? E tem um palhaço que finge que é palhaço e pede dinheiro. E eu acho que ele é meio irônico, porque às vezes ele chega nas pessoas... Eu estava andando na rua uma vez. E eu achei que ele foi irônico comigo, porque ele olhou e falou... Caio Castro? O que virou um insulto, né? É. Quem? Você acha que eu fico pagando jantar para o idiota? E o Marcelo disse... Ah, não. Sempre que encontrar os palhaços, fala inglês, fala inglês, fala inglês. Porque eles não sabem. Caralho, que humilhação para o cara. Humilha ele. Mostra que ele não tem educação. Chegou um palhaço e fala, não, não, não. Eu tenho outra tática muito boa também, que é... Pegar o telefone e fingir que eu estou brigando. E eles não abordam quando você está brigando. Se você está de casal, você começa a brigar também e dá muito certo. É? Aham. Está de casal, um já puxa e fala... Eu já falei que não é para fazer isso, você vai. Não. Só não exagera que você vai chamar a Maria da Penha lá. É. Mas tem um limite. Eu peço dinheiro. Tu pede dinheiro para o pagaço? É. Eu adoro, tá? Caralho. Depois fomos ao hotel, chegámos no hotel e ele apresentou a moça que fica na recepção, a recepcionista. Boa. Conversamos. Conversamos, conversamos. Ela te recepcionou bem? Depende do... Sim, sim, sim. Sim. Como é que chama a recepcionista lá em Moçambique? É recepcionista. Osmar está acertando todos os patórios hoje. Caralho, 10 de 10, hein, Osmar? É, caralho. Porra, tem variações entre os países na mesma língua, gente. Não, nenhuma. É recepcionista. Não, essa eu acertei, pô. Fala uma palavra diferente que é aqui e lá, só para Osmar ficar satisfeito. Para a gente saber já que tem a diferença. Isso, fala só para mim aqui. A gente não deve dizer em Moçambique que você é o equivalente da drogaria, ao contrário. Entende? Mas eu acho que é o contrário aqui. Só que é o contrário. Lá é direito. Lá é certo. Drogaria lá é como? É farmácia. Ok. Aqui eu estou para errar. O que é farmácia, gente? Eu sou conhecido como drogaria. É que lá é com PH ainda. Mas, caralho, mas eu falei, por que a gente chama aqui de drogaria se ninguém fala drogaria? Ninguém na rua fala drogaria. Na vida fala drogaria. Falou farmácia? É. É, achei farmácia. Só que lá na hora da porra da placa eles escrevem drogaria e ninguém sabe porquê. É para confundir os estrangeiros que vão passar ferro nisso aqui. É isso aí. Cara, deve ter algum motivo. Os comentários desse vídeo vai ter a explicação. Tá bom. Conto com você. Com você, amigo internauta. Eu perguntei, eu queria saber onde é que ela vive. Qual é o bairro dela. Um pouco invasivo é você, né? Ah, em Moçambique é assim. Tá bom. É que os ladrões são preguiçosos. Então, eu pergunto, onde é que tu vives? Que horas tu chegas? Muito bom. Qual o melhor horário para eu passar e assaltar a sua casa? Para não te incomodar. Com o menor prejuízo possível. Depois do almoço, lá pelas três. Eu não quero atrapalhar a tua rotina. No intervalo do futebol. Pode ser? E eu perguntei para ela, na inocência, queria saber qual é o bairro dela. Eu perguntei, qual é a tua zona? E ela falou, o casarão, a gente atende a partir das oito, na Augusta. Qual não foi minha surpresa? Qual não foi minha surpresa? Legou outro cartão. Porque ela também recebeu. Ela falou assim, você pode meia-noite. Passou o cartaz. Qual é? Do ladinho da drogaria. Entre o Tilenol e o Naldecó. Meia-noite te contarei um segredo. E aí, o que ela respondeu? Teu cu. Sério mesmo? Ela falou isso? Sério. Gostei dela. Já não está recepcionando tão bem. Eu não percebi nada. Não percebi nada. O Marcelo virou pra mim e disse, não, aqui no Brasil também não... As expressões que não pode usar. Não pode olhar. Não pode. Pode usar as expressões. Você sabeu a intenção da hora de usar. Ele disse, não é. Achei que ele ia tentar amigasar. Não, teu cu é, tipo... Legal. Teu cu é o quê? Caralho. Não, eu disse pra ela, meu cu não tem ruas. Como assim? Só quero saber o bairro. Ou saídas também. O que é que eu tô primeiro? A primeira resposta que vem nos pais é, nossa, a entrada, a saída, que é o principal, nem o senhor acabou, nem o senhor. Caralho, isso tá muito amorfóbico, cara. Qual é o principal? Qualquer pessoa sai primeiro, velho. Primeiro sai. O Marcelo disse, ah, não. Não podes falar zona aqui no Brasil, porque zona é um prostíbulo, né? E não pode. Eu pedi desculpas à moça. Disse, peço desculpas. Eu só queria saber onde é que vives, qual é o teu bairro. E ela teve a ousadia de me responder, zona leste. Tô confusa. Tô confusa. Até agora. É confusa, velho. Agora até eu tô pensando aqui, velho. É porque se ela falasse qual é a tua zona e ela só respondesse leste, eu também não ia achar uma conversa positiva. É, leste é foda. É do canal de uma bússola. Gostei muito de conhecer São Paulo. Porque eu saí do meu país. O meu país é um país do terceiro mundo. Tá tudo bem? Eu também, né? Eu fiquei pensando, pô, a gente tem tanto em comum. Até onde eu lembrava, a gente tava no mesmo mundo. E eu tinha, assim, na minha cabeça, o Brasil é referência, tá muito mais pra frente. Porque no meu país... É o que nós pensamos. É o que nós pensamos. Só pra... Vem até a televisão, né? Sim, nós lá temos a Globo, temos Record, temos SBT. Então nós assistimos em tempo real as novelas, o reality show. Nós também não gostamos do Fiuk. Sim, sim. Por que tu não gosta do Fiuk? Ele vai pedir desculpa ao seu Fiuk, né? Mas pra mim foi uma experiência incrível porque, pra mim, o Brasil tá muito mais pra frente. Muito mais pra frente. Só pra terem uma noção. Moçambique, acho que é um dos... É o sétimo país mais pobre do mundo. Então é muito conservador. Muito conservador. E na verdade há muita coisa, há muita informação que ainda não chega, há muito tabu pra muitos assuntos e muitas temáticas. E eu disse, eu vou pro Brasil, porque eu sei que o Brasil é muito mais pra frente, porque no meu país, todo mundo que olha pra mim não vê nenhuma referência de uma mulher. Eu vou pro Brasil, vai ser diferente. Só que não. É porque tu queria ir pro Brasil da Globo, né? Eu acho que era isso que eu queria. Se tivesse mirado no da Record, tinha acertado. Ali tá na tarde, né? Ali tinha que pegar a Record. Ele recortou, já tá na tarde. Vira, vira no da Tena. Viu da Tena. Aquele é o Brasil que tem que encontrar. Eu fui pra uma loja. Ali na Paulista mesmo, no shopping, acho que é shopping São Paulo, eu acho. Fui pra uma loja e... Tem que ter palhaço ali, tem que ter palhaço ali. Para de palhaço. Cuidado, para de palhaço. Tem que colocar uma placa lá. Não é nem um rolo de McDonald's. E a atendente, com muito respeito, veio na minha direção e perguntou. Boa tarde, como eu posso ajudar, meu senhor? Eu disse, não, eu não sou o senhor. Ela, desculpa, como eu posso ajudar, meu rapaz? Não queria enganar a cidade. Fiquei com um pouco de trauma, fiquei com um pouco de trauma. E o Marcelo é que anda muito comigo. Ele leva-me para os lugares, leva-me para as casas de comédia. Diz-me, aqui tu podes andar à vontade, aqui não mexe no celular. E fomos fazer um show. Onde é que ele fala que pode mexer no celular? Só eu fiquei curioso aqui. Porque eu queria ir nesse lugar aí também. Em casa, em casa. Inclusive, a gente só tem telefone fixo. E dá para mexer. E fomos fazer um show. Tem um clube de comédia que está, eu acho que em tatu a pé? Sim. É, possivelmente. Hilários? Sim. Sim, sim, sim. Tem um tatu de carro e tem um tatu que está a pé. Aqui no Brasil. Se tu ver algum tatu em duas motos... Dois tatu em uma moto. Dois tatu em uma moto, cuidado. Dá para confiar em tatu aqui no Brasil. Tatu a pé é tranquilo. Tatu aqui na desconfiança não, cara. E ele disse, ah, não. Vamos de metrô, porque tens que conhecer, tens que te familiarizar com a cidade. Ah, agora não tem não, Marcelo. Desculpa. Marcelo ficou putão, cara. Não tem não, Marcelo. É o... É leve, caralho. Ficou vendido, quase explodiu a caixa. Big Brother, caralho. Nossa grana. Bom. Perdemos 50 estalectos. Porra. Então, fomos. Fomos de metrô. Tatu a pé. Tatu a pé. Tatu de metrô. Exato. Tem o tatu maconheiro, o tatu bola. Eu estou aqui trabalhando, galera. Vamos lá. Sem jogar bem. Sem gente. E ele disse, ok. Estamos a cinco minutos do Comet Club. Estamos a andar assim na estrada. E ele disse para mim, não é nem por nada, mas podes guardar o relógio. Eu disse, não está bem no meu pulso. Como é que eu vou ver a hora? E ele disse, não. É porque aqui, não que seja perigoso. Não, jamais. Mas também não é assim tão seguro. É que o pessoal gosta muito de ver a hora aqui. Só é doidinho. Não é tão seguro assim. Eu disse, também, eu posso tirar o relógio. Eu tirei o relógio. Andamos de um bocadinho mais e ele disse, não é por nada. Porra, meu irmão. E como você vai estar para a sua casa? Aí o Marcel e a Mayra andando por São Paulo atrás de uns arbustos. E eu com medo, eu com medo. Porque ele é a pessoa que vive cá e ele que está dizendo para mim, guarda o relógio. Fiquei com medo. Obedecer esse local, né? Eu tenho que obedecer. Eu guardei o relógio. O brasileiro aqui, André. Não é por nada não, mas se fosse eu, eu já tinha pegado esse relógio aí. Então, eu nem roubo. Está facilitando muito para mim. Está fácil. Está igual o chapoguinho com o relógio aqui, balançando. Ele disse, não é por nada, mas temos que controlar, ok, os passeios e ver se tem duas pessoas já caminharem juntas, se tem uma moto com duas pessoas. Temos que ficar atentos. O cara trabalhando no Detran, estão usando capacete, se pagarem PVA, vamos ficar de olho, se está tudo, a documentação está em dia. O empresário dela é o Drauzio, então, tem que ver tudo, se está tudo correto. Essa alimentação não é por nada não. Mas vai pedir sobremesa agora. Bom, vimos duas pessoas a vir na nossa direção. Estava um sem camisa, né? E outro assim, normalmente, estava vestido. Outro sem camisa. Na nossa direção, o Marcel diz... A Mayra olhando, cara, está perigoso mesmo, esse aí tirou até a camisa, mas guardou tudo. Devia ser uma camisa da Apple, né? Apple Shirt. Daqui a pouco o Marcel vai virar e vai falar, Mayra, não é por nada não, mas a camisa. A gente também... É bom tirar. Ele disse, não é por nada não, mas eu vou te pedir para tu fazeres algo e peço que confie em mim e entra na minha. Ok? O que eu tenho que fazer? Ele finge que está enxapadona. Fala alto, grita e vamos fingir que estamos loucos. Aí tu falou, fingir? Meu amigo, acabei de sair de uma drogaria. Você não sabe como eu estou. Estou cheio de Nau-de-con no bolso. É, de noite eu vou tomar o Nau-de-con um dia. Caralho, radical. Podam-se as regras. Eu já andei com esse teu empresário aí uma vez, ele falou, não é por nada não. Tu não quer tirar esse dedinho e guardar no bolso? O pessoal leva muito? Eu achei para o Nau-de-con. Guardar está no bolso ainda o dedo? Ah, eu perdi. Passou dois tatu na moto. O bolso tinha buraco. É, para. E eu perguntei, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu acho que não, eu guardei o celular, está tudo bem. Ele disse, está bem, mas todas as vezes são duas pessoas que estão vindo na nossa direção, nós não sabemos. Podem ser assaltantes, podem não ser, mas por meio das dúvidas, vamos. Vamos dar um show. O teu empresário viu o maluco no pedaço. Ele ficou, para trás, para trás. Eu faço a sensação. Eu disse, não, acho que não precisa. Ele, ah, se não precisa, não fazes tu, mas eu vou fazer. Ele começou a gritar. Cara, isso é uma tática muito boa para não ser assaltado. Se tu ficar berrando, o cara não te assalta. Não, assalta mesmo. E ele disse, sabes falar palavrão, falas palavrão. Eu disse, não, Moçambique é um país super conservador, nós não falamos palavrão. Ele, mas precisar falar, porque tem que parecer que estás mesmo muito louca. Tem que estar mais louco que o cara. É isso. É isso. E quando dei por mim, eu já estava a gritar na rua, a falar palavrão, um monte, que eu decorei todos. E o cara guardou o celular, o cara guardou o relógio. Eu acho que aprendi todos os palavrões em 24 horas, logo cheguei aqui em São Paulo. No nível em que... Minha mãe ligou para mim, que era para saber como é que está São Paulo, como é que está o Brasil, como é que está tudo bem. Minha filha, está tudo bem? É um puta que me pariu. Mãe, está do caralho. Uma palavra, duas palavras, do caralho. É que falar isso para a mãe é foda, né? Como está minha filha, puta que me pariu? Eu sou sua mãe. Você é esse da mãe. Mãe? Mãe? Não, ficou chocada. Ela ficou chocada. Eu sou uma grande filha da puta. O quê? Ficou chocada. Você quer morrer? Eu nem fudendo. Viado arrombado. Que isso. Cara, graça. Ficou doido? Não, não, não. Tem que saber usar, pô. Mas, bom, tirando isso, São Paulo é uma cidade incrível. Incrível. Tirando São Paulo, São Paulo é maneiro. Eu gostei muito, gostei muito de conhecer as pessoas. São muito simpáticas. No dia seguinte, logo no dia seguinte que eu cheguei... Assim que elas descem da moto, são amores de mãe. Gente, mas vem com o cuidadinho e pega devagarzinho do seu bolso. Não te machuca, é só obedecer. Pede para destravar rapidinho. E conversou com a minha mãe, e com o meu... Conversou com o gerente do meu banco, com toda a minha rede social. Não conseguiu verificado, nem era verificado. Postou os três reels e funcionou com o meu cartão, ganhou um monte de seguidores. Foda, muito foda. Comprou coisa na Amazon para mim, muito foda. Ótimo. Atualizou, inclusive, o iOS. O que eu estava a falar mesmo? Palavrão. É, que eu gostei muito, que eu gostei muito. Conheci a São Paulo. As pessoas aqui são muito simpáticas. Chegava com qualquer pessoa que eu conversava, perguntava, ah, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem? Estás aqui há quanto tempo? Eu, duas semanas. Que nice. Já sabes falar português até. Desde que eu nasci. Mas eu entendo. É porque Moçambique é um dos poucos países da África que fala português. O resto fala inglês, francês. Então, acho que são, no máximo, quatro países africanos que falam português. Então, é normal que tenham essa dúvida. E a história foi essa. Só acho que, bom, poderia ter vindo numa outra altura, porque, se calhar, podia participar da Corrida de São Silvestre, ouvi dizer que... Mayra Santos, senhoras e senhores do Comentando História! Um abraço! Mayra, obrigado por ter vindo! Valeu! Obrigado! Mayra, tem algum aviso para dar para a galera? Tem recadinho, tem show aí que vai fazer? Rede social, pode dar... O meu Instagram é MayraSantos, underline, oficial. Oficial com dois erros. Oficial. Tá bom, então sigam a Mayra aí, dê uma olhadinha. Obrigado. Obrigado, Mayra. Valeu, valeu, valeu.